Quer trabalhar com pássaros? Então senta aqui, deixa eu te contar umas coisinhas. Tudo é caro, material é caro, mão de obra qualificada é caro, o retorno é lento, muito lento. Você pensará em desistir por várias vezes. Sua família vai te apoiar e depois pedirá para parar, pois você nunca mais vai ter tempo para nada. Alguns colegas de profissão não são tão legais quanto postos em redes sociais, mas alguns são os amores, conheço vários. Os fornecedores não aceitam amor como pagamento e nem que atrase o pagamento 15 dias, pois ganhará um inimigo. Você terá que provar que criar é seu trabalho e não um lazer que você pode fazer de graça. Algumas pessoas vão achar que você pode fazer de graça, porque você tem filhote todos os dias, tá rico. Despesas são altas. Você levará muito tempo para ter seu nome reconhecido. Alguns clientes viram amigos, alguns amigos viram inimigos. Deixa de ser besta. Não existe emprestar um negócio. Parceria só é parceria se for bom para os dois lados. Caso contrário, é exploração. Opa, mais um inimigo. Antes de falar que é caro, pense se você faria por esse valor. Não sabe? Então valorize quem sabe. Aves e as óticas é luxo, não necessidade. Não vai dar conta? Peça ajuda. Mas nunca critique. Não sofra antecipadamente. Na dúvida, pergunte. Não especule. Isso vira fofoca. E machuca quem faz com amor. Vai reservar seu filhote? Então lembre-se que tem que dar um sinal. Qualquer coisa sem sinal não passa de um orçamento. Cuidado com as mentiras. Aceite críticas de pessoas que querem o seu bem. As demais só falam por inveja. Vai ter dezenas de pessoas que vão se inspirar em você. As cópias. Muitos vão querer ter tudo o que você tem. Só não vão ter a mesma força de vontade que você tem. A não ser que tenham o mesmo amor incondicional. Pois nada é fácil. Nada cai do céu. São inúmeras noites sem dormir. Na vida, existem degraus, sacrifícios, conquistas e recompensas. A gratidão é tudo. E, dia após dia, subindo um degrau de cada vez.